Pedro, o Cruzeiro vem de um processo de muita dificuldade, agora volta ao seu devido lugar, a Série A, e a gente sabe também que o futebol mexe com muita paixão, e o torcedor do Cruzeiro, claro, tem a expectativa de a volta à Série A ser a melhor possível e não sofrer em muito momento da competição, ali na parte de baixo da tabela e tudo. Como que vocês pensam em aliar isso tudo? Tendo a responsabilidade financeira, uma folha enxuta, pagando em dia, mas também pensando que o torcedor está ali, já deu esse aval durante um ano, toda a temporada, foi um papel fundamental, mas ele também quer ver o time voltando ao seu devido lugar e brigando onde ele sempre esteve. Acho que o primeiro ponto aí, o torcedor precisa ter a consciência de que todas as pessoas que hoje estão no Cruzeiro estão pensando grande. E aí o Ronaldo, que é o nosso principal líder, é o cara que mais motiva e tira todo mundo da zona de conforto para a gente continuar crescendo e assumindo, às vezes, alguns riscos e continuar evoluindo, fazendo o Cruzeiro evoluir como organização. Mas a torcida também sabe, tem consciência do tamanho do buraco. O Cruzeiro esteve envolvido num problema que não é fácil resolver. O que eu acho que dá para tranquilizar o torcedor é o seguinte, a gente quer montar e a gente vai montar uma equipe que represente bem o torcedor, uma equipe competitiva, uma equipe que vai brigar, que vai ser agressivo. O próprio Paulo Pesolano vem falando isso. Isso é uma identidade do clube. É óbvio que de uma maneira responsável, mas a gente sempre vai querer montar uma equipe que represente bem o torcedor. E precisa ter uma consciência de que é um projeto em desenvolvimento. Então, assim, o Cruzeiro desse ano, ele não vai ser o Cruzeiro do ano que vem. Vai ser o ano que vem, vai ser o 2024, vai ser melhor. 2025 vai ser melhor ainda. A gente está desenhando um plano de desenvolvimento e de crescimento. Então, dar a perspectiva e o tempo para o torcedor entender que o Cruzeiro vai retomar seu lugar de protagonista é importante justamente para que eles vejam que ali na frente esse clube vai voltar a ser muito competitivo. E que agora a gente não vai abrir mão dessa nossa identidade. A gente só vai respeitar a nossa limitação financeira e a gente vai tirar o melhor do mercado porque a gente está atuando de uma maneira muito estratégica, de uma maneira inteligente. E isso vai fazer com que a gente tenha uma equipe dentro do campo que, de fato, represente o torcedor da melhor maneira possível. Eu não tenho dúvida disso. Dentro do que você fala, assim, da parte organizacional, quase não sai do Cruzeiro, né? Que é um ponto com certeza importante, né? Que todo mundo fala desse processo que o Cruzeiro passa, de organização mesmo. Sei que... Quantos anos você tem, velho? Eu tenho 34. É muito novo, né? Mas já tem uma vivência no futebol. Como você compara o processo que o Cruzeiro passa hoje de se organizar internamente para fazer o futebol ter sucesso como consequência de uma parte anterior que antecede ali a bola, né? Como você enxerga isso de acordo com a sua experiência, assim? Do que você vê em outros clubes aqui no Brasil? Você acha que isso pode ser, num futuro próximo, um fator muito competitivo e diferente para o Cruzeiro? Ou já acontece isso em outros clubes ou não? É o oposto? Como é que você vê? Eu vejo que o futebol brasileiro, ele está mudando bastante, né? E vai mudar com a Sá. A tendência com a criação de liga, com o amadurecimento desse mercado, é que você também tenha controle financeiro. Não tenho dúvida nenhuma disso. Que a maturidade do mercado nacional, do mercado brasileiro, através da criação da liga, vai gerar esse tipo de controle. E com isso, eu não tenho dúvida que o Cruzeiro vai estar com a máquina pronta para gerar muito recurso, recurso proveniente através da sua estrutura de funcionamento. Então, ele não vai estar ancorado num dono rico. Ele vai estar gerando os seus recursos e vai estar gastando de maneira inteligente. Porque a estrutura de funcionamento foi educada a trabalhar dessa maneira. Isso é um baita de um diferencial competitivo. E falo que tem pouquíssimos clubes trabalhando dentro dessa lógica hoje no futebol brasileiro. Então, em termos de evolução, o Cruzeiro é um clube que vai aprender e vai crescer ano a ano. Você não vai ver o clube dando passo para trás. Você vai ver o clube dando passo para frente. Evoluindo. E isso vai te dar uma sustentação muito grande na hora de você montar time, na hora de você formar jogador. Na hora que você parar e perceber, vai estar acontecendo tudo ao mesmo tempo. O clube vai estar com capacidade de investimento, vai estar formando um jovem jogador, vai estar com um time feminino muito interessante, vai estar fechando grandes contratos de patrocínio. Sabe, a hora que... Funcionar mesmo. Não, porque você está plantando. Você está plantando em todas as áreas. Todas as diretorias são muito bem organizadas. Tem gente muito boa. Então, é um clube que está plantando demais. Não tem jeito de ele não colher. Mas leva tempo. Não existe milagre. Eu acho que vai se tornar um clube muito diferente no Brasil ao longo do tempo, porque é um gigante. É um clube com uma base de torcedores muito grande. Isso, naturalmente, com a torcida comprando o projeto, que como já comprou, vai fazer com que o clube gere muita receita. E aí é gastar de maneira inteligente. Porque hoje, mesmo os clubes que têm muito dinheiro, gastam errado. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Então, se você tem um projeto de futebol sólido, com essa estrutura de funcionamento madura, cara, o Cruzeiro vai ficar um projeto muito interessante e um baita case, não só no futebol brasileiro, mas internacionalmente falando. Pedro, nesse processo aí de mercado, o Ronaldo também, ele fica... Ele liga para saber como é que está. Ah, ele fica muito em cima. Já chegou alguém aí, ó. É. O Ronaldo, em todos os pontos, não só no mercado, mas na prospecção de patrocínio, no diálogo com a FIFA para resolver transfer ban. quando vira um tema importante, a gente fala com o chefe. Não tem jeito. Porque, assim, uma ligação do Ronaldo, ele tem um peso muito maior do que a ligação de qualquer pessoa. ele é um cara que é uma figura que, quando ele liga, tem uma diferença muito grande, uma representatividade muito grande. Óbvio que a gente não vai levar todo o assunto para ele ajudar a resolver, mas quando o assunto é grande, ele é um cara muito importante para a solução de problemas. para a solução de problemas.